Hoje vamos falar sobre os malefícios do cigarro eletrônico para a saúde. O uso cada vez mais frequente do cigarro eletrônico, principalmente entre os jovens, é motivo de preocupação tanto para os pais quanto para os órgãos de saúde. Esses dispositivos prometem ser uma alternativa mais segura ao tabagismo convencional. No entanto, por trás da fumaça aromatizada e das promessas de redução de danos, escondem-se riscos significativos para a saúde. Sobre esse assunto, hoje eu entrevisto o médico pneumologista, doutor Edson Fressato. Doutor, boa noite e bem-vindo. Boa noite. Por décadas, doutor, o cigarro convencional era o grande vilão quando falamos em desenvolvimento de câncer de pulmão, por exemplo. Hoje, o vape ou o cigarro eletrônico, que é moda entre os jovens, tem preocupado autoridades de saúde. Quais são os riscos do uso contínuo, doutor, do cigarro eletrônico? O principal risco do uso contínuo do cigarro eletrônico é a adição, é o vício, porque o cigarro eletrônico também tem nicotina. Com relação aos problemas para a saúde, ele pode causar inflamações no pulmão, inflamações estas que podem se tornar graves, os pacientes inclusive indo para a UTI. Aqui no Brasil, o cigarro eletrônico, ele é proibido desde 2009, mesmo assim o pessoal consegue comercializar. Então, ele não tem tanta facilidade para compra como nos Estados Unidos. Então, os americanos, eles já têm uma estatística muito grande sobre isso. Inclusive, ele já tem uma doença que eles estão caracterizando ligada ao cigarro eletrônico com as letras EVALI, que assim como o DPOC, é doença pulmonar obstitutiva crônica para nós, o EVALI, numa tradução assim, livre, seria a injúria pulmonar aguda pelo cigarro eletrônico e pelo VAPER. Então, o que eles têm visto lá é que os jovens, e isso é muito difundido entre os jovens, estão tendo problemas que lembram uma fibrose pulmonar, que é uma doença que pode ser grave, inclusive existe relato de dezenas de óbitos, há um aumento de lá, não é pouca coisa que está acontecendo. Inclusive, com vários pacientes indo para a UTI, como eu falei antes, e já havendo, inclusive, casos onde é estudado a questão de fazer o transplante de pulmão. Além disso, o cigarro eletrônico contém, na sua composição, em torno de 80 elementos, dependendo do cigarro, é claro, que pode causar câncer também. Então, o problema, ele é grave. Nós temos ainda pouca, assim, poucas pessoas com complicações, porque ele tem um uso de pouco tempo no Brasil. Mas nós já temos, nós e nossos colegas, nós já temos visto alguns casos complicados. Então, é um problema lá para frente, mas que tem que ser combatido agora. Agora. Doutor, muitos insistem que o cigarro eletrônico seria uma alternativa ao cigarro convencional. Isso por conta dos aromas, né? Ele é tão viciante quanto o cigarro tradicional? É, por causa da nicotina. E a questão dos aromatizantes que causa o problema do cigarro eletrônico. Porque esses aromatizantes, eles causam uma inflamação nas vias aéreas, nos brônquios, que são as estruturas que levam o ar para dentro do pulmão. E essas inflamações, elas ficam numa questão de inflama, melhora, inflama, melhora. E com o passar do tempo, vai havendo uma cicatrização mais acentuada. E vai retraindo essas vias aéreas. Vai causando uma obstrução dos brônquios. Então, o problema, ele é potencialmente grave. Inclusive, a Organização Mundial da Saúde soltou um alerta, a nível mundial, alerta esse onde eles pedem para que seja combatido o cigarro eletrônico. Aqui no Brasil, nós temos hoje em torno de um terço de tabagistas do cigarro antigo, do cigarro convencional, em se comparando com o início da década de 90. Mostrando que toda aquela propaganda, todas aquelas campanhas que foram feitas no início da década de 90, deram resultado. E com o cigarro eletrônico, nós temos que sair na frente. Isso tem que, o governo federal, ele tem que assumir isso e combater mesmo. porque ele é muito difundido, principalmente entre jovens e adolescentes, inclusive. Sim. Que nós vemos em consultório. Essa preocupação é grande e eu acredito que tinha que ser dado um enfoque maior nesse quadro. Doutor, eu sei que você tem acompanhado de perto esse assunto, inclusive com a participação em congressos que tratam sobre o uso do cigarro eletrônico. O uso entre os jovens no mundo todo, como o doutor já falou aqui, é alarmante então, né doutor? Realmente o número vem crescendo consideravelmente. Infelizmente, os jovens conseguem ter acesso aos dispositivos e esse uso, as pessoas que chegam no seu consultório, o doutor já percebe que muitos fazem o uso realmente do cigarro eletrônico? Sim, como eu falei antes, eles fazem o uso mesmo. Eu vou citar novamente os Estados Unidos. Eles estão com um problema sério lá, porque o cigarro eletrônico lá, ele é regulamentado. Eu não sei como que funciona a questão da idade. A bebida é acima de 21 anos, o cigarro eletrônico, eu não sei. Mas os adolescentes lá, eles estão tendo acesso muito fácil e eles já chamam de pandemia, não digo pandemia, mas um problema sério, um problema muito grande, um problema muito sério que está acontecendo lá. De saúde pública mesmo. De saúde pública. E as autoridades, existem já alguns deputados e alguns senadores que falam em proibir o cigarro eletrônico com punição. Com punição. Assim como o jovem que está bebendo, que está utilizando bebida de álcool lá, pode ser punido. Assim, da mesma forma, para o jovem que utilizar o cigarro eletrônico. O adulto, ele tem que ter a cabeça para isso e tem que pensar naquilo que pode acontecer no futuro. Mas, sinceramente falando, eu vejo isso como um problema muito grave e que se não for feito alguma coisa a curto prazo, nós teremos o problema assim logo. Porque o cigarro convencional, ele demora algum tempo para causar câncer, para causar enfisema, etc. Mas não é por isso que a pessoa deve fumar. Porque quem fuma tem mais risco de ter infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral, etc. E o cigarro eletrônico, ele aumenta o risco de trombose, aumenta o risco de acidente vascular cerebral, infarto do miocárdio, piorar ou dificultar o controle de hipertensão arterial e a médio ou longo prazo, o risco do câncer e da fibrose pulmonar. Assim, uma última observação, a fibrose pulmonar, que é a que ela pode ocorrer, ela é mais rápida do que a doença pulmonar obstrutiva crônica, do que o enfisema pulmonar. Então, é uma situação bem complicada. É muito importante que todos estejam atentos, principalmente os pais, atentos aos jovens e os adolescentes, né, doutor? É. Eu só vou dar uma sugestão. Os municípios onde eles veem que não há uma ação por parte do governo, seja lá estadual, seja federal, que eles saiam na frente e que eles começam a combater isso. A nível municipal. Porque o problema está aí e as consequências vão vir. Então, nós lembramos aqui que a comercialização, importação e propaganda de todos os dispositivos eletrônicos para fumar são proibidos aqui no Brasil desde 2009. Então, sobre os malefícios do cigarro eletrônico para a saúde, o entrevistado de hoje foi o médico pneumologista, doutor Edson Fressato. Doutor, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade e por compartilhar o seu conhecimento com a gente. Eu que agradeço por falar sobre esse assunto tão importante. Obrigada. Obrigada.